A previsão do orçamento para 2013 é de 2 trilhões 140 bilhões de reais. A prioridade de investimentos são para obras do PAC, saúde e educação e também ações do Plano Brasil Sem Miséria. O repórter Paulo Lassalve acompanhou o anúncio do orçamento e traz ao vivo os detalhes. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. A lei de diretrizes orçamentárias é a lei mais importante do país depois da Constituição Federal. Para ela virar o orçamento do governo em 2013, precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional e depois sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. A proposta do governo federal prevê um salário mínimo para o ano que vem que chega a quase 671 reais. Um aumento de mais ou menos 7% em relação ao salário mínimo pago hoje. Em relação aos programas mais importantes do governo federal, os investimentos são os seguintes. O programa Minha Casa Minha Vida e o Brasil Sem Miséria devem receber juntos mais ou menos 82 bilhões de reais. Um aumento de mais ou menos 18% em relação aos valores investidos neste ano. Já o programa de aceleração do crescimento, o PAC, deve receber 126 bilhões de reais. Para os grandes eventos internacionais que vão ocorrer no Brasil, os valores são os seguintes. Para a Copa das Confederações, Copa do Mundo de 2014, Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro em 2016, os investimentos devem chegar a 2 bilhões de reais. A LDO também prevê uma redução de impostos que pode atingir 15 bilhões de reais no ano que vem. A lei também prevê um crescimento da economia para 2013, algo em torno de 4,5%. Todos esses números levam o ministro da Fazenda a afirmar que a economia brasileira está se recuperando para o ano que vem. Nós estamos estimando que em 2013 haverá um crescimento de 4,5%. E eu queria destacar que isso não é apenas um parâmetro, não é uma previsão econômica. Na verdade, é uma meta a ser perseguida com as ações e programas que estão contidos neste orçamento. O destaque deste orçamento, eu diria que a mola mestra deste crescimento é o investimento. Portanto, ele está presente, fortemente presente, nas ações deste orçamento, com ações do governo federal, investimentos públicos e com o estímulo a investimentos privados. Nós apresentamos os dados fundamentais do orçamento e, do nosso ponto de vista, ele representa os investimentos necessários, como o ministro Guido aqui inicialmente colocou, para garantir a continuidade do crescimento do país, seja através do investimento, seja através dos programas sociais fundamentais para garantir um desenvolvimento mais equilibrado no país.